Sim Eu sei o que você está pensando Como assim? O Rodrigo está lançando vídeos A uma da tarde? Será que ele vai postar Mais um vídeo por dia? Quatro vídeos no dia? Não, eu não vou Esse aqui é um vídeo extra que eu estou gravando Porque é só porque tem dois vídeos Exatamente Que eu estou muito ansioso para ver Esqueci de ligar a luz Tem dois vídeos que eu estou muito ansioso para ver Que é esse vídeo do GemaPris E é o vídeo do Golarte Então eu estou querendo reager eles logo para deixar pronto Que aí eu vou lançar amanhã, no caso hoje quinta E do Golarte vai sair amanhã Sexta E aí eu vou gravar extra também O rap do Enigma, o ataque do Giltaro Com a Mystery E o do Rodrigo Zin Com o Enigma Que esse vai sair sábado e domingo, então eu vou ver Qual a ordem do dois, mas eu vou sair sábado e domingo Extra às uma hora E é isso aí Vamos começar, mas primeiro deixa eu tirar isso aqui Porque primeiro Eu vou morrer de calor E segundo Não vou conseguir colocar os fones Então Vamos ver aqui Testando o jogo que todo mundo ama Para ver se é bom Ah é, e antes de começar Só dar um pequeno aviso Que quem está vendo a descrição dos vídeos aí já percebeu Ou não Mas eu agora tenho um canal de gameplays Que está aí O primeiro link na descrição Eu vou tentar colocar no final do vídeo também E é isso aí Vou fazendo umas gameplays Se não me engano Essa semana está saindo a gameplay de Final Fantasy Mas eu já gravei de Metroid Zero Mission E de Castlevania Iro of Sorrow Que vão sair nas próximas semanas Então é isso aí Se vocês quiserem ver Vocês entram lá Vocês veem Está começando agora É isso aí Vamos começar o vídeo aqui Ai as ruas daqui Hã? Ô moleque Onde está? Aqui ó Dentro do bueiro Caraca Eu quero o It Sou eu O Gemapris O Gemapris Quero falar um pouquinho pra você Sobre o mundo de Genshin O Gemapris perdeu tudo Está morando no bueiro Estou com pressa Aqui tem uns negócios Que eu tenho que Qual é cara Espera um pouco aí Deixa eu falar do Genshin Impact Aqui rapidão Beleza cara Pode Já deu toda uma opinião Do Genshin Impact Desculpa Vitor Gemapris Mas Meu Deus do céu Quanto está propagando Do Genshin hein rapaz Ah não O jogo é Genshin Impact Eu tenho mais coisa Para fazer entendeu Vamos lá então Ô mas sério Menos que dois minutos Por favor Porque eu tenho uma consulta Tudo começou Há 15 anos atrás A primeira experiência No Genshin foi doida Eu fiquei impressionado Com o tamanho do mapa Para começar Essa conversa Depois foi com os gráficos Que mesmo eles sendo Nesse estilo desenho Eles são muito bonitos E combinam muito Com a estética Geral do jogo Sim Realmente O que mais me impressionou De longe No Genshin Foram as músicas Épicas Que o jogo tem Principalmente durante As batalhas Com os inimigos Pagar raio Num monte de desgraçado Não seria a mesma coisa Sem uma música épica De fundo Não só isso Mas o jogo tem Conteúdo pra caramba Se você gosta de farmar Você pode farmar Se você gosta de fazer A quest direto Exceto bichos Você pode chamar Bichos não tem tanto Você pode só passear Pelo mundo vasto Você tem infinitas Possibilidades Nesse jogo E eu acho que não tem hora Melhor pra você Começar a jogar Do que agora Porque recém saiu Um update pro jogo Que tá trazendo Inimigos novos Como as armaduras Do vazio Que possuem Três tipos diferentes De armaduras E um novo chefe Que ainda está anônimo Então você vai precisar Jogar o modo história E descobrir por si só A identidade Desse novo vilão É dragão E aproveitar pra derrotar O vilão Usando a nova personagem Ye Miko Chefe da editora Não sei se é Ye ou Ye Mas vamos lá Que usa o elemento De eletricidade Pra atacar os seus inimigos Em Genjin Impact Existem sete tipos De poderes diferentes E fala qual é o nome do Vê Que eu não sei Acho que é veneno Que você se encaixa melhor Com o seu gosto Assim cada um deles Podendo fazer a sua build Ou você pode chamar O seu amigo Que tem um elemento Diferente Mas que combina muito bem Com o seu E vocês estraçalharem Os inimigos Essa atualização Já tá cheia De conteúdos novos E você não vai querer Ficar de fora do jogo Que foi considerado O melhor jogo mobile De 2021 Pelo The Game Awards E considerado O melhor jogo de 2020 Pra Android e iOS Dá uma olhadinha No primeiro link da descrição E baixe o Genshin Impact Disponível pra PS4 PS5 iOS Android IPC Tá onde é que a gente se encontra Oi toca do Fox Tudo bom Ah mas gameplay Só explicando o que vai rolar aqui hoje Raposito toca do Fox Ele vai hoje me auxiliar Aqui no Genshin Impact Que eu não sei nada Sobre o jogo Caraca 60 peças É sério? Eu vou ver a conta de um amigo nosso Que tem um char de nível muito alto Então por exemplo Perceba aqui ó Não sei quem é esse cara Mas ele tá nível 40 E isso daí é mais ou menos O que a gente vai estar trabalhando Eu vou ficar aqui com esse pirralho Que eu sei que ele é o inicial Então é o mais próximo De um nível baixo Tá nível 20 Dono Zou Eu vou tentar aprender aí A fazer algumas traquinadas Se liga no meu pa... Que porra é essa? Esse é o meu poder Cara Dono Zou Cara Ele colocou um pinço Aí ó E aí link na descrição Gostou? Que link bonito é esse Se a galera clicar Se a galera clicar fica mais bonita ainda A galera baixa Genshin Impact Porra Cê é louco Me mostra como é que é um dia a dia normal de um jogador de Genshin Geralmente você faz as quests diárias Quero dar pau num cara Quero dar pau num cara É isso que eu quero fazer Não tô nem aí pra esse negócio aí Então se liga só Calma aí que eu vou marcar no mapa Tá vendo o link na descrição? Já tô chegando no link na descrição Já tá aqui Já se liga só O cara virou o maluco aquele do X-Men A gente vai matar um bicho muito... Qual do X-Men? O cara de cabelo branco lá que corre na parede lentão Ah não pera Ele corre rapidão Aí ele deixa o mundo lentão Corre lentão não é um poder Cê vai me seguir A gente vai chegar num cara grandão Ô pizinho O negócio vai parecer um molhado Calma aí que eu vou te secar Que é um... Isso aqui me machuca? Machuca Caralho machuca Aqui tem uns caras fracos aqui pra gente matar Ah cara Aqui eu já solto minhas skills aqui ó Como é que eu solto minhas skills iradas? Cê aperta o E Pesedo já é uma pista meia fofa Caramba né Nem vi que... Morri? Ai desculpa amigo que prestou a cor Nossa se liga Siga o que eu tenho Siga o que eu tenho Puta vida O louco Que que eu fiz? Que que aconteceu? É um escudo eu acho Fez um escudo pra gente Pô Ai Pô Negócio de escudo Eu quero ataque Pô sério puxa uma metralhadora aí Mano o cara vai cair Ó lá Mano O cara caiu no meio da montanha Voa 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 Tô escalando Essa é a parte mais legal desse jogo Tá escalando bonito E aí? A gente deu pau nos malucos fracos ainda A gente ainda vai no grandão Fraco? Eu morri cara Então Vamos ver como que tá a situação do negócio Ó faz o seguinte Não vai não Não vai não Ah meu Deus Meu Deus você atraiu a atenção dele Ah é muito fraco esses bichos aí na moral Então tecnicamente falando Eu sou muito forte Só preciso saber o que que eu tô fazendo Tem algum outro ataque fora do extra? Nem o que que é a ult Só que ela tem que tá carregada Você tem duas skills né Uma suprema e uma normal Outro facezinha ali Os personagens tem tipo elementos Tá ligado? Fogo, água, vento E aí a parada do grandsting impact É você fazer reações Reações elementais Tá ligado? Vou fazer um react aqui Ó meteoro! Opa! Eu não tô vendo nada Eu tô descendo a montanha Espancando um cara Eu tô fazendo meteoro incrível aqui Ah leva 52 Ó tá Eu vou aí te ajudar Ou então o Tom é realmente muito fraco Não sei, nunca joguei com ele Já ganhei! Tá posto Olha ele ó, baú, baú irado Pega o baú, pega o baú O que que tem no baú? Ó vou te dizer o Zip Se tu me disse se for irado Baú comum Recebi um lenço do doutor viajante Um minério de refinamento fino Mais ou menos Ganhou nada de mancha Se liga só Presta atenção em mim Além de clicar no link da descrição O pessoal tem que ó Dá like Mano! Que? Pô é sério Os caras meteram isso daqui Só pra fazer os vídeos Não é possível, cara Cara, quanto tempo tu joga isso aqui? É possível que não É bom tempo, cara Uns meses Encontrei até a Paimon lá na praia De Copacabana, mano Fui na praia Tinha cosplay Caca, mano Foi da hora Na praia com os cosplayers Não tô acreditando Cos cosplayers Antigamente quem jogava RPG Era o que? Nerdola Agora é o que? O cara sai com cosplayers Pra pra praia É o cara das gatas Tô até passando fotos aqui, ó Pra vocês Vocês já conseguem ver aí E essa aqui, ó Tô garanhão nessa? Ah, foi pra cosseir Pra praia mesmo? Nossa, eu esqueci Eu não lembro de ter visto Esse vídeo do Foxy Duvido fazer isso aqui Duvido fazer isso aqui, ó Aí eu consigo fazer o like de novo Tá, pera Fica aí então Eu vou subir nessa montanha enorme Só pra ver o like Só pra ver o like Calma aí Cuidado pra não ficar mais da mina, hein Ah, isso acontece? Acontece Acontece Tá vendo a barriga do teu lado? Se ela acabar, tu cai Então Meio que acabou Mas tá tudo bem Não, espera recarregar ele Tá, tô te vendo aí Solta Desce ele Põe o like Deixa o like Deixa o like Eu acho que eu ia abrir a asa Perda espaço de novo pra abrir a asa Ah Eu achei que eu ia abrir Tá bom Ó, aí você aperta B E aí você vai no garfo Uma colher e um garfo ali Pra você curar os personagens Comida que tem um maizinho do lado É pra curar Tá, qual é a mais rara que tem Pra eu comer ela e deixar o nosso amigo sem ela Na ponta dele Então quanto mais estrela tem embaixo dela Mais rara ela é Ele tem umas aqui, ó De mais quatro Gasta tudo Nem vai adiantar Que é pra aumentar a sac Hum, tem aqui, ó Quatro Estrelas Nossa daqui, ó Usei? Mano, tu usou buff de arma, cara É pra se curar, cara Tem que se curar Ai que delícia Só gastou Ai que delícia Beleza, agora me segue Que a gente vai no cara grandão, hein Vamos torcer pro nosso amigão Não ter feito essa quest essa semana E o pior é que ele é viciado nesse jogo Sim, mas eu acho que ele não fez E se você quer ficar viciado também É só seguir o link Patrocínio tá bom Aqui o bagulho é tenso Ah, o lobão Tomara que esse bicho esteja com aquela música Se você não souber jogar Realmente é muito complicado É, meu amigo Que que é isso? Mano É um bicho muito forte É o Naruto Não enfrenta Não, o bicho do Naruto Não é o Naruto A gente não tá dando dano Cuidado Ai Eu morri direto Vai dar errado isso Como é que ele tá bravo Ai Ai, ele me deu dano Mano Ai, ai Não Não, já tá sofrendo Ele é muito forte nesse mundo Ai, ai, ai Cuidado Ai, não vai dar Vai nada Tô ouvindo um som estranho Ah, tá É só esse bicho gigante aqui É daí que tá emitindo o som Calma, calma Tô tentando chegar nele Eu não consigo Ai, meu Deus Que que é isso? Eu nunca vi ele usar esse golpe Eu nunca vi ele usar esse golpe Ah, porque eu também não Não vem Talvez é algum golpe que é liberado Quando ele fica mais forte Tô tão mal Tô tão mal Fica aí Ai, ó Me respeita Se eu seguir vivo A gente Por que ele tá correndo na minha volta? Que que é isso? Ele vai tentar te fazer uma Sacanagem Nossa, que Ele fez um sacanagem Isso não pegou Isso não pegou Bem-vindo a Genshin Impact, cara Vamos pro mundo mais fácil É porque esse daí é mais legal, tá ligado? Ele é mais bonitão Ele tem um golpe maneiro Pô, realmente Vamos pro mundo mais fácil Bonitão é pro Link na descrição Link na descrição Dá TP ali onde eu dei Ali na direita Num quadradinho Tá, te achei Uma coisa ninguém pode dizer Que esse jogo não tem É o... Não, tem coisa pra caramba pra fazer É a voz de planta? Talvez? Não, a voz de gelo Eu não me lembro dessa área Qual que é a voz dessa área Tá vendo o bicho ali? É a voz de gelo Ah, a filha é o bicho Eu achei que era uma flor É tipo uma flor gigante Bora, porra! Tu não se colocou, cara Meu Deus, tu ativou o bó Eu dou quatro Meu Deus, esse teu personagem é muito gato Como é que uma coisa é fácil Se eu dou cinco Usa fogo, caramba Aí, ó Se liga Ele tem pontos fracos, esse boss Eu acabei de estourar Ele tá na frente, pô, traco Eu sei quem que eu quero usar A IA e Mico Diretora da... Como é que é? Da publicadora Usa fogo, animal Eu morri Tô abrindo aqui a porta Relaxa aí que eu tô entrando Pera, julgamento, fogo e raiva Não, não é isso aí não, cara Me segue no mapa Me segue no mapa Isso daí é outra coisa Impostome Vou descer aqui, ó Ui, que delícia Mete a porrada, mete a porrada Não, deixa eu sair aqui Que o gelo ali me dava dano É isso, dale Sai, 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 sai Usa fogo, pelo amor de Deus Poxa, tome o raio Eu já morri Deixa o like por essa gafe aí Esse vacilo do Gemma Flins Isso tá derrapando o like, velho A gente tá provando aqui Que mesmo um noob numa conta De um deus gamer Não adianta Exatamente Você tem que jogar o jogo Pra entender Jogar o jogo Dei que era a descrição Pra aprender a fazer as coisas Porque não adianta Você vai, vou pegar uma conta aqui De um ca... Nossa Nossa O cara é o mestre nos dashes, né O cara é o Dark Souls Aí ela vai cair, ela vai cair Nice Morreu, morreu Deixa o like Deixa o like no vídeo Já era Já era, ganhou, velho Matamos Agora você pega aqui Planta maldita Alimente-se das bolas Do grande link Na descrição Usar resina original 40 resina Ah, vamos gastar Esse item tudo aí Peguei o núcleo da geada Ah, mas é nível 4, né Valeu a pena Valeu a pena Troca Valeu a pena É o que eu tinha falado Núcleo da resina Que a gente precisa ficar Matando esses bosses Pra farmar Que é tipo Esse negócio do núcleo da geada Não, caramba O resina original É... É o negócio que acaba Você precisa disso Pra abrir aquelas plantas ali E tal, né O negócio acaba E eu jogando O jogo Só jogando Mesmo indo Matando os bosses Negócio assim Cara, eu fiquei Muito Mas muito tempo Sem gastar tudo Tipo Eu não lembro o que que eu fazia O que que exatamente Eu fazia pra ganhar As resinas Mas eu sei que eu ia jogando Aí eu gastava 40 ali no negócio Aí eu continuava jogando E quando eu chegava Num outro Boss E abria esse negócio aí Pra botar A minha resina já tava Tudo cheia de novo Eu tinha recuperado De algum jeito Mais coisa Pra deixar o personagem forte Entendeu? Vocês ficam matando Esses caras épicos aqui? É Sim, a gente mata Esses caras épicos Beleza, né? Sabe Eu estou muito emocionado De estar aqui No mundo de Genshin Impact O cara do nada Tomou uma porrada na cabeça Tem TP, hein? Logo lá na esquerda Você consegue ver lá no mapa O tamanho desse mapa Sério O mapa de Genshin Impact É muito espanhol É enorme A única área Que eu ainda não explorei Foi a Montanha de Gilo É o que já tem E a área nova Lá debaixo De Inazuma, né? Que um dia Eles vão cobrir Provavelmente E toda atualização Quase toda atualização Aumenta o mapa, mano Então assim Tem muita coisa pra fazer Apesar de ser Apesar de fazer sentido Eu não acho que Foi uma boa ideia De aproveitamento Eles terem deixado Todo aquele Mais gigantesco Ali embaixo Personagem? Eu sou macho Tem uma coisa que eu sei É que essa personagem É de raio Eu coloquei pro link Na descrição E o link na descrição Falou que é raio Então é raio Essa daqui É a do banner passado Hein, galera É Ian Faye Ela é muito braba Ela tá na minha conta Que feia nada, pô Mal design legal Eu tenho ela na minha conta Eu tentei essa Eu não consegui, velho Com certeza vai estar Na edição Vai estar na edição Daqui também serve de farm Pra galera que joga Against Impact Ah não, o cara Já fez a ereção no chão Já começamos assim Tá indo elétrico Com elétrico, na moral Que isso, cara Cantou aquela Rose Ah não, tem a 4 Que é a triboa É, então Esses daí são os de raio Troca pro teu personagem Que não é de raio E mete a porrada Tá tranquilo aqui Eu tô matando os que Não tem imunidade Que mata os difícil Aqui, ó Passou até cutscenes Poxa De escudo Vou mandar o meteoro da paixão Cadê, cadê Será que o Lossantana joga um Genshin Impact? Com certeza, mano Com certeza Com certeza, cara Melhor jogo que existe Genshin Impact Nica na descrição Eu juro que eu faria Eu fui colido por umas bolas Tomar cuidado com as bolas Esse char aqui tem 11 mil de vida É outro nível, cara Tá roupado pra caramba Olha como a gente fez aí o desafio Super bem sucedido Ah não, se bem que eu acho que o meu char maior tem acho que 10 mil de vida Então é Meu Deus, eu me matei Ah, meu Deus Inclusive eu acabei perdendo o e-mail que eu tinha na minha conta do Genshin Impact Eu espero que eu consiga trocar o e-mail Senão a minha conta já era Aí a gente pega as recompensas do desafio aqui Ah, é nessa árvore? É, usa resina e é original aí Vamos lá, mais umas mil resina aqui Pô, já fizemos altas coisas Já matamos o boss Já matamos o bicho normal Já matamos o bicho em desafio O que que tem nas cidades? Tem alguma cidade com bicho? Não tem cidade com bicho Tem como ver as cidades Porque as cidades do jogo são bonitas pra caramba E aqui na cidade você consegue, tipo, comprar comida Laugau Fala, Laugau, como é que isso anda? Muito brabo, menor O cara não para de beber cerveja ali O copo dele tá sempre cheio E ele é o peixeiro Ele vai pescar bêbado Cara, eu fiquei sabendo que cerveja engorda Porque a gente tem cevada Sem ficar com aquele barrigão duro As mulheres não gostam Claro que elas gostam Tem que fazer exercício Não gosta, cara Pesquisas dizem que mulherada gosta de quem tem corpo de pai Ah, cara Pô, que sacanagem, velho Ó, a gente tentando fazer tudo direito aqui no jogo Enquanto isso aqui A mulher, ó Cheitou, velho Acho que você é um cara, na real Genshin, próximo update Pô, libera pra poder entrar nos ambientes Das casas, das pessoas Genshin, a gente precisa de escopetas Precisamos de armamento pesado Porque esse negócio de foguinho não tá dando mais certo Pois é, olha o tamanho dos bichos Vai vir com sete elementos Que o jogador pode utilizar Pra fazer os melhores builds Com as características determinadas De cada um dos personagens Pô, só isso, pirulho Por exemplo, essa cidade aqui É a cidade de gel, né Que é tipo pedra, tá ligado? E tem... Em cada cidade tem seus personagens Esse personagem que eu tô usando é daqui Caramba, mas que gel é esse? É o gel do Johnny Bravo, né? Pra virar pedra Oh, 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 oh Caraca, tem uma crise stand-up Olha que legal aqui do Genshin Packs, tá vendo? Tem um gato Eu não consigo matar Ele é muito poderoso, mano O gato é muito poderoso Aí, editor Faz a edição O gato cortado ao meio Sangrando com a porra Meu Deus do céu Não faz nada Bora, é nessa porta aqui? Mesmo, será? Não sei A missão tá falando que é aí? Ah... Não Espera, fica em algum lugar dessa região A missão Continue investigando É, essa região eu conheço Eu acho Eu não lembro Eu fiz essa quest Aqui fica de noite instantaneamente Ah... Ah... Isso é uma coisa que é a magia dos games, né? Eu acho Que coisa foi dessa área Pra todas ficarem aqui Nesses... Ah... Tá... Que que é isso aqui? Ei, rapaz Que que é isso? Esse bicho é forte Esse bicho é forte Era, era forte Era forte Ah, vai morrer, vai morrer Vai morrer Ah, noob Noob Matamos, matamos Noob Facilidade Aí, tô pegando fogo Agora, galera, tutura ela de como resolve o puzzle dos fantasmas, viu? Como, como, como Tem dois fantasmas aqui, não tem? É porque pra mim não aparece Sim, tem dois Você não fala com nenhum deles A gente vai ter que colocar um terceiro fantasma Pra ele vir parar aqui nessa outra raposa E esse outro fantasma, então, vai estar espalhado pelo mapa Em algum canto daqui É, ele vai estar em algum lugar Nessa área que tá marcando no mapa, tá vendo? Que tem uma parte meio laranja, sei lá Sim, pode ser Pior é que é mais difícil do que parece De achar esses daí, cara Tu lembra onde é que tava, mais ou menos? O terceiro ou nem ideia? Eu lembro, eu lembro mais ou menos Vem cá comigo Tem um outro santuário que pode ser Geralmente você pode usar a visão lá do piúme Que aí você consegue achar, geralmente Ah, tá ali mesmo Nossa, que sacana Ela vai aparecer em outro canto E aí a gente tem que conversar Tu tem que falar com ela Até ela aparecer lá na raposa Fala com ela aí Ih, só sumiu Ela não tá ali na raposa Tá ali, ó Tá aqui atrás da outra árvore Ô, minha filha O que que é isso? Minha filha Calma Esconder de novo Aí, ó Aqui não Boa Caramba, já? Aqui o baú Baú sofisticado Baú sofisticado? Vai abrindo todos eles Eu não vou pegar Porque, né É o mundo dessa conta aí Vai ser mó fácil O seu roubar os itens Pois é Mas assim Eu quero só ver ele depois Cobrindo a quantidade de coisa Que tem na conta dele E a quantidade de coisa Que sumiu da conta dele Rapaziada Pode falar que as coisas Que você pegou Que você gastou Aí não dá Quase nada Atrapalha pra ele É literalmente É a primeira vez Jogando esse jogo Atrapalha quase nada Pra ele Deve ter feito tudo errado Deve ter feito altíssimas cagadas Mas o intuito era justamente esse Era ver o que que eu fazia certo O que que eu fazia errado E de fato Assim Os gráficos De longe É uma parada que eu mais curto O cenário O design Parada assim As músicas do jogo Também são muito boas O Raposito Também gosto bastante dele Ah, obrigado Também gosto muito de você E só tem alguém Que eu gosto mais O link na descrição Esse é o melhor de todos Se você quiser jogar também O Genshin Impact Já disponível para PS4, PS5, iOS PC e Android Solta aquele like pesado Então sigam esse like É like, like, like Que absurdo, pô Tá Então Agora que já acabou o react Deixa eu só Me preparar aqui Pro próximo Cadê? Eu seguro aqui E Puxo É isso aí gente Até amanhã Vídeo nove horas E uma hora vai ter o vídeo extra E depois o resto é o horário normal Falou Tchau 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 Tchau